Olha o moleque aqui! Olha quem tá aí! Ah, não acredito, né? Me deixa, me deixa, meu irmão! Ah, eu vim tá te dando um dinheiro pra tu filmar, né? Não é possível levar tu olha, tá fazendo turinha, gente, né? Esses paparazos, ele tá aqui querendo roubar a nossa natureza! Não, eu tô aqui tomando conta, pô! Eu acho bom! Eu vim fazer a mesma coisa que você falou pra mim! Todos os dias eu venho pra cá pra poder ver se levar o mafo daqui, como é que faz! Não, se levar não, que tem uns safadinhos aí querendo sacanear a gente! Tô querendo levar a nossa ré ruim de você levar, hein? Aqui eu tô marcando durinho! Olha que lugar bonito, olha que lugar bonito! Aí, mostra, mostra a nossa vida com a nossa natureza aí com esse pessoal aí, aí! Aí, vamos contemplar, né, mano? Que maravilhoso, né? Pô, coisa boa! Pô, coisa linda! Aí, esse mazão aqui, hoje a gente tá aqui na macumba, né? Mas o que que te lembra aqui? Esse mafo? Saquarema, terra boa! Saquarema! Saquarema! Pô, coisa boa! Tava domingo! Domingo? Foi domingo, pão? Domingo, domingo! Baile no imperial, né? A gente tava de bobeira, a gente curtia no baile no imperial! Aí, esse malandro aqui que já tava liberado, que ele tava na promoção... Não, tu era carta de euforia! Aí, ele parecia garoto pinto no lixo! Queria fazer tudo de uma vez só, numa noite só, ele queria fazer tudo! Certo, era assim, meu gupado? É, depois que ele... Tinha... Ser do liberado não era mais aí o teu quarto? Aí, ele tava na pista pra negócio, né? Aí, ele virou pra mim e falou assim, porra, poupado! A gente gostava de fazer essa esticada, né? É, esticadinha! Tá aí em São Cristóvão, né? Qualquer show que a gente fazia, a gente, ó... Cabava e, ó, saquarema! Saquarema é a nossa... Vai dar uma rebaixada, né, gupado? Ó, segunda casa! Aí, ele virou pra mim e chegou pra mim e falou o seguinte... Aí, pô... Meia-noite acabou o balá... A sorte que a gente foi lá pra cantar! A gente não tava nem aí... Pô, a gente não bebeu nem nada, ele no carro dele... Cadê o seu carro? Cadê o seu carro, né? Cadê o seu carro? Você tá querendo me enganar, né? Você fez o quê? Verdade, verdade! 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 Então, no momento que a gente ia pegar a estrada, é o momento que a gente ia dirigir, ele tava no carro dele! É, a gente acabou de cantar e fomos direto pra saquarela! E vambora! Que por lá era a nossa segunda casa, né? Que a gente gostava de fechar porra! Pô, saquarela! A gente vai lá! Pegamos o carro... Chegamos, atravessamos aquele negócio de boa! Pô, tinha mais dois amigos cada um com a gente, né? Sempre levávamos o carinho... Até revezava, até revezava mesmo pra dirigir! Porque a estrada lá, porra... Meia cabernosa! E de madrugada... Pô, é! E a gente já tava cansado mesmo do show, pô, de trabalhar mesmo, pá! Aí... Chegamos, porra! E saquarela! Isso era por volta, mais ou menos, de umas duas e pouca da manhã, né? Por aí, por aí, por aí! Mandou aqui, nós fomos devagarinho, coisa e tal, pá! Paramos na praça! Paramos na praça! É, tá lembra, é! É, tá ficando a sua velha! Mas o problema foi que a gente morou sempre perto da praia, né, cumpadi? Porque aí tem essa deteriorada de tua casa! É! É! É, amarizia, amarizia! Amarizia, amarizia, amarizia! Deu uns cobaixadas, né? Porra! Aí, chegamos na praça, porra! A gente pensado, descemos no carro, estacionamos direitinho, pá! Sentamos isso aqui, também fica uma reflexão! Que a gente odeia vândalos, pá! Pessoas que vêm com os peitos de porco, porra! Pra poder destruir o patrimônio dos outros, fazer ruindade com as pessoas, coisa e tal! Mas o castigo vem! O castigo vem a cavalo, né, cumpadi? O castigo vem a cavalo, né, cumpadi? Porra, a gente tá sentado, né, tirando uma onda, pá! E, porra, ia pegar um gelo pra tomar um gelo que a gente tava de mico seco! Pô, tava de mico seco! Tava incomodado, né, cumpadi? Garganta seca! Garganta seca! A gente ia acabar de cantar, né? A gente não tinha bebido! Pegar na estrada! Pegar na estrada e vamos tomar uma lá, né, porra! A cidade, o calor! O calor daquele que Deus imagina! Pô, mas daqui a pouco! Verãozão, verãozão! Verãozão a gente escuta o quê? Porra, vem um cidadão aí! Uns moleque! Uns moleque! A gente vai fazendo uma cantada! Uns vândalos! Fazendo arruaça! Esse negócio todo queimplando! Tocando e a gente tá na nossa! Esperando! Né, viu? Desenrolado como é que vai ficar essa história! Tô sentado de boa e tô escutando! Mas, no mesmo tempo, na atividade, né, cumpadi? Corução dos outros é terra que ninguém passeia! Tu não pode ficar marcando zero horas! Não, um olho no padre, outro na missa! Tu não sabe o que vem deles! Aí, tu olhando lá, tô olhando aí! Isso aqui já tinha dado um toque nele! E até o padre lá da cidade é uma pageira! É, a gente também! Aí, nisso, porra, os caras aí... Aí, porra, vinha dependendo tudo aí! Quebrando os letreiros! Quebrando os letreiros! Porra, tacando... É, furacão! Aí vem tacando, porra! Aí, quando olhamos pra cara dele, porra! Só que teve uma hora, cumpadi, que ele pegou... Um dos moleques, né? Um dos moleques lá! Pegou um vento lá! É o contrário, mano! Que vento ao contrário era esse, cumpadi? Pô, esse cara tira cada um, né? O vento ao contrário, mas... Não, foi o vento ao contrário! O vento sofreu pro lado errado dele! O que que ele fez? Ele com vandalismo, com ruidade, com espírito de ruidade... Pô, ele deu um soco... Passou pela imobiliária... Passou pela imobiliária que tinha lá... Uma vidraça de vidro... Uma vidrança de vidro? É, tinha só... Pô, caraca! Meu Deus do céu! É só... É vidrança de madeira! Ainda bem que a gente se levou, hein? Aí... Aí, o que que ele fez, cara? Uma vidraça foi... Ele chegou... Deu-lhe um soco... Isso a gente olhando... Na vidraça... Pô, o braço dele, cara... Entrou rasgando... Quando ele puxou, né? Quando ele puxou, rasgou mais ainda... Foi castigo, hein? Foi castigo, hein? Foi castigo... Que ele fazendo ruidade... Não foi tu olhando, fazendo... Foi um menino jogando energia ruim pra ele, não, né? Não, eu falei... Mas, irmão... Aquele que eu falo... Passarinho que come pedra... Sabe o cu que tem! É verdade! Vai ter que sair, pô! Vai ter que sair! Se sair, vai machucar! Ele procurou e ele achou! Machou! Aí, o que que acontece, porra? Aí, por que que... Quem tava sentado na praça que tinha acabado de chegar... Que era pra gente tirar a nossa marola... Ficar em paz... Aí vem ele, né? Com o braço todo rebentado aqui... Eles olhando aqui... Aí eu tava com o carro dele e eu tava pro meu! Mas eu já sou meio ruimzinho, mais chatinho pra essa situação... Porque, cara... Ele tá ficando fazendo mal! O troço tá ali! Pra que que tu vai destruir o que nasceu? Ele quebrando tudo, sem necessidade! Aí eu, porra... Já falei assim... Hum... Hum... Esse negócio não vai dar samba! Hum... Isso não vai dar samba! Aí... Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu falei... Olha só! Para de saliência! Você fez tubanca! Eu falando, né? Porra! Você não vem aqui dependendo... Ele tá destruindo toda a coisa do seu... O patrimônio dos outros... Sem necessidade! Por causa de frescura... Agora tu tá gritando, tá chorando... Ele é grosso! E o cara cheia de dor! Eu sou realista! Mas quase caído! O problema teu foi tudo preocupado... Pô! Esse cara aqui tava no estado de espírito dele... Ele tava zen! Não tinha bebido nada, né? Tava de cara... Não tinha bebido! Aí ele... Pô! Não! Aí quando chegou... Não! Aí quando entrou no carro dele... Não vinha aí! Banhou de sangue! Porra! Banhou! Ele! Tudo de sangue! Tudo de sangue! Coisa e tal! Aí eu falei... Pô! Tu vai levar! Eu falei... Então vai lá! Vai lá que eu não vou não! Vou ficar por aqui mesmo! Vou ficar te aguardando! Aí falei... Pô! Eu tô aqui preocupado! Pô! Daqui a pouco... Pô! Deixou ele lá no hospital! Deixou ele lá no hospital! Desolvou o malfeitor! Malfeitor! Sementinha do mal! Sementinha do mal! Aí desolvou ele lá! Coisa e tal! E voltou! Eu falei... Porra! E aí? Porra! Caraca! Falei pra tudo! Tudo bem! Fez a boação! Erradamente! Sujou o carro todo! E aí eu falei... Pô! E lá tinha um bailezinho, né? Nossa! Nossa terra! Nossa terra! Onde que era, meu cumpadinho? Aquarela! Pelo adiantar da hora! Pelo adiantar! Pelo adiantar! Fechar o baile então! Que eu não sei o que! Aí já chegamos lá no finalzinho! Mas como a gente já conhecia todo mundo lá! De... Porra! Esse aqui todo sujo! Cheio de sangue! Cheio de sangue! Tricky! 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 Aí eu falei assim... Porra! Tá horrível, mano! Mas vambora! A gente é o cara pra chegar! Pô! Aí como ele tava liberado! Ele já tava de poma rolô! Eu já tava com a casa de ocorrida dele! A cara dele! Ele já não era mais... Ele já não era mais... Ele já não era mais... Ele já não era mais o Ailton Quarta! Agora... Ailton livre! Porra! Aí ele tem que... A mão fiquei na minha! Ele tava preocupado! Ele tomou um gelo! Tava tranquilão! Porra! Daqui a pouco ele vai ali e volta! Quando ele volta, meu irmão! O menino já veio com um aparelho! É mesmo? No... Não, não era mais o que você queria... Era um aparelho! Era um aparelho! É! E o meu olho até ficou assim meio grande! Que isso? Que isso? Que isso? Eu falei assim... Eu falei assim... Deu um dinheirinho! Não é possível! Mole assim, né?! Aí o que acontece? Pô! No final, o desfecho, graças a Deus, ele ficou nos males o menor. E é o seguinte, aí o menino tava todo satisfeito, lindo, rindo da vida, porque ele tava com um aparelho. Era uma cara vazada que vinha. O sorriso tava como, meu copado? Tava o gato, tava o gato. Vinha daqui até aqui, só dava ele. Eu falei assim, pô, a estrela dele brilhou. Mas sabe o que foi? A boa ação que ele fez. Eu fui ruim, não arrumei nem resfriado. Nem bicicleta, né? Mas é isso aí, rapaziada, é só isso aí. Metralha, metralha, metralha. E depois de sair, ainda tem outra história que a gente vai contar no outro vídeo aí. Isso sobra pra mim. Ó, dá o like aí, compartilha esse vídeo aí. Fecha com a UTV, que a UTV tá no baile. Vamos. Vamos lá. Obrigado.